Olá, família. Chegamos. O projeto Eu Missionário está chegando para trazer muitas bênçãos para nossa querida cidade. Independentemente de sua religião, abra-se seu coração, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Celestial e sinta a presença de Deus em sua vida. Senhoras e senhores, com vocês, projeto Eu Missionário, com Israel Costa. Maravilha, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui no Facebook, seja muito bem-vindo e já vai compartilhando. Eu me chamo Israel Costa, vamos lá, babão, e esse é o projeto Eu Missionário aqui na cidade de Acre. Todos os meus amigos aí de Tupã que vieram, a todos que estão aqui da região, vocês viverão momentos especiais. Só está começando. Escute. Não pense que a vida acabou, um pouquinho mais de playback aqui pra mim. Meu amigo, minha amiga da cidade de Acre, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a toda família, vai ser especial demais. Vem junto comigo, esse é o projeto Eu Missionário. Está faltando bastante playback aqui. Não estou ouvindo quase nada. Esse é o projeto Eu Missionário, chegando pelas ruas de Acre novamente. Escute. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Quem tem lágrima pra chorar, já vai chorando. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Em nome de Jesus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória não... Ô glória! Porque vitória pra... Abraça ela, abraça ela. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho desse mar. Quem acredita? Quem acredita? Ei! E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Ô glória! O mar vai se fechar e vai exterminar os inimigos. Ei! Ei! E você vai passar e vai cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Quem aqui em Acre tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Deus já está rompendo. Deus já está fazendo o impossível na tua casa. Deus já está fazendo o impossível na tua família. Ei! Meu amigo, minha amiga. Eu me chamo Israel Costa. Ah! E hoje eu vim aqui porque Deus tem uma palavra pra você. E nele você pode tudo. Receba a tua vitória. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente. Reserve. Deus abre o caminho desse mar. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Ei! E você vai passar e vai cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar... Não, agora eu quero conversar com quem está na live. Já vai compartilhando, pelo amor de Deus. E você vai passar e vai cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar. E exterminar os inimigos seus. Deus abençoe, minha amiga. Deus abençoe, minha amiga. Não, agora eu quero conversar. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer. Com Cristo é vencedor. Vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Deus tem. Deus abre o caminho desse mar. Eu quero que você compartilhe. Deus abençoe você, meu amigo. Minha amiga da cidade de Acre. Deus abençoe. Eu me chamo Israel Costa. Playback tá bem alto e a voz ainda tá faltando. Lá embaixo tá tudo certinho. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a toda a família de Acre. Eu me chamo Israel Costa. E esse é o projeto Eu Missionário. Mais uma vez aqui. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Escute. Tudo que você pediu a Deus. É. Já está vindo. A nossa meta hoje é chegar nos 10 mil. E eu conto com você. Esses dias Deus. Ele te viu. E Acre. Vim pra porta de casa. Já tem gente de fé. Olha lá. Já tem gente saindo. Eu quero cantar pra você. Oh glória. Você mal conseguia falar. Ele ouviu os teus gemidos. Deus abençoe vocês. Ei. Mas o Deus que me enviou aqui. Ele sabe de tudo. Ele conhece a tua história melhor do que ninguém. Foi Ele quem mandou falar. Oh glória. Ele vai mudar seu humor. Porque só Ele pode fazer isso. Deus abençoe a minha. Quem tem lágrima pra chorar já chora. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Segura aí. Oh minha amiga. Escute. Enxuga essa lágrima do rosto. Abraça ela. Tenha calma. Escute o que eu vou cantar pra você. Vai passar. Eu sei que é. E vai passar. Pode chorar mesmo. Porque é com você que Ele está falando. Tá doendo. Mas você não vai parar. Não deixa a esperança. Em você morrer. Você precisa. Deus abençoe meu amigo. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Ei meu amigo. Minha amiga de aqui. Hoje Deus marcou esse encontro. Porque precisa não conversar com você. Parou. Parou. Deus abençoe. Abre aqui. Mais o Deus. Que me enviou aqui. Abre aqui. Abre aqui. Ele sabe de tudo. Eu vou descer pra cantar nos teus olhos. Olhando nos teus olhos. Foi Ele que mandou falar que vai mudar seu mundo. Oh glória. Tem gente de fé aqui. Ele está enviando o consolo. Pra tua. Olha. Abraça aí. E enxugar essa lágrima do rosto. E tenha calma. Olha pra mim. Porque o milagre vai começar a acontecer aqui agora. E vai passar. Recebe o teu milagre. Tá doendo mais. São lágrimas de alegria hoje. Oh glória. Não deixa a esperança em você morrer. Pois você precisa. Até a próxima. A solução. Pra tudo o que te aconteceu. Olha pra mim. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Porque você. Fica perto dela. Fica perto dela. Oh glória. Oh Deus. Eu te conheço. Pronto. Não. Você vai soltar essa canção de novo. Abraça ela forte. Porque Deus está estruturando. O emocional dessa mulher hoje. No meio da rua. Oh glória. Aí você. Passou por tantas perdas na vida. Teu coração já foi tão ferido. Vai passar de novo. Mas Deus está dizendo. Israel. Avisa ela. Que vai passar. Vai passar. Coloca a mão sobre a cabeça dela. Oh glória. Oh glória. Escuta. Aleluia. Eu tenho uma palavra pra você. Ei. Não desanime. Você está entendendo? Você está entendendo? Oh glória. Tudo o que você pediu a Deus. Faz assim. Está vindo. Oh glória. Tem mais. Escuta. Esses dias teus. Ele te viu chorar. Num canto escondido. E eu já disse. Quem tem lágrima pra chorar. Já chora. Sabe por quê? Você mal conseguia falar. Ele ouviu os teus gemidos. Porque Deus trata com famílias nessa rua hoje. Mas o Deus que me enviou aqui. Ele sabe de tudo. Abraça esse moço aí. E ele quem mandou falar que vai. Vai mudar. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Mas pelo amor de Deus. Enxuga essa lágrima. E tem a calma. Olha nos meus olhos. Entenda. Que vai passar. Eu sei que essa louca lobo. Vai passar. Tá doendo mais. Deus está dizendo pra ir a quem queira ouvir. Você não vai parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa. Abraça ela. Abraça ela. Vai. Porque vai. Quem acredita? Quem acredita? A solução. Pra tudo que te aconteceu. Você vai ter que voltar. Meu amigo. Porque você. Só não se desespera. Só não se desespera. Oh, pelo amor de Deus. Descansa teu coração, minha amiga. Descansa porque Deus ainda está no controle. Eu me chamo Israel Costa. E hoje eu saio de casa. Porque eu precisava cantar pra você. Mas o Deus que me enviou, vai. Ele sabe de tudo. Só ele. Só ele sabe melhor do que ninguém. Tem mais. Foi ele quem mandou falar que vai. Ei, meu amigo. Minha amiga de Acre. Se você quiser, pega o teu carro. Pega a tua bicicleta. Ou vim de apê mesmo. Mas vem. Vem porque Deus vai falar com você. O consolo. Pra tua alma. Enxuga essa lágrima do rosto. E tenha calma. Segura. Abraça ele. E vai passar. Olha pra mim. Eu sei isso. Pode sentir mesmo. Porque vai passar. Oh, glória. Tá doendo. Mas Deus ainda diz. Você não vai parar. Vamos lá. Não deixa a esperança. Em você mover. Meu amigo. Minha amiga de Acre. E eu me chamo Israel Costa. E esse é o projeto de eu mencionar. Independente de religiões. Eu estou aqui pra dizer pra você. Que tudo que te aconteceu. Está no controle dele. Ei. Você vai ter de volta. O que você pediu. Só não se desespere. Oh, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Vai passar. Quem acredita. Vem. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Deus está dizendo que vai. Passar. Situações. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Esse é o projeto. Eu missionário chegando na cidade de Atriz. E pra você que está na live. Não foi por um acaso que você chegou. Nós vamos chegar hoje a 10 mil. Eu conto com você. Deus abençoe. Ei. Escuta só. Ah. Eu vou contar a tua história agora. E você vai entender que Deus ainda fala. Oh. Vamos lá. Escuta só. Segura. Horas difíceis você passa em conflito. E já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída. Situações mal resolvidas. Te arremessam a solidão. Ei. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa. Não há um que Deus não faça. Pra dar vitória aos filhos. Ei. Deus abriu um caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Oh. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A versão já é sua segura. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus. A Deus. Eu não conheço você. A glória. Mas Deus está dizendo, oh Israel. A vida é ela. E algumas amizades. Sou eu quem vou tirar de perto dela. Pra ela descansar o coração. Porque eu coloco gente que ama ela de verdade do lado dela. Gente que vai saber cuidar de você. Gente que vai saber te aconselhar. Gente que vai querer o teu bem. Abraça ela. Abraça ela. Amém. Quando a gente entrega tudo ao Senhor. Ei. Que compreende o seu modo de agir. Pode chorar minha amiga. Na paciência. Ele possui as nossas vidas. E mesmo as causas perdidas. Ele tem a solução. Deus abriu o caminho pra você passar. A calma, a tempestade e a fúria do mar. Pode chorar. O que é com você mesmo? Envia os seus anjos pra continuar. A bênção já é sua. Basta acreditar. A porta que ele abre. Ninguém pode fechar. A vitória é sua. Vamos lá. Comece a louvar. A Deus. A Deus. A Deus. Se eu fosse você. Eu adorava. A Deus. Ele abre a porta pra você passar. E ele faz caminho. Meu amor. E a tempestade. Ele pode acalmar. Ele é Deus. Ele é Deus. Quem acredita? Quem acredita? Ele é Deus. Vencer ou vencer. Deus abençoe. Meu amigo, minha amiga. Pra você que está me assistindo aí. E você está dizendo, Israel, eu preciso de uma bênção. Pega o teu carro. Pega a tua bicicleta. E vem comigo. Porque Deus vai falar com você. Eu sei que a tua vida por aí. Não é tão fácil de ser. Deus abençoe vocês. Mas avante você tem que ir. Aqui em Acre tem gente de fé, não tem? Oh glória. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênçãos. Ele tem. Ei. Pra te dar. Minha amiga, escute. Você tem que lutar. E acreditar. Que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Só tá começando. Então levante e use a tua fé. Porque Jesus contigo é. E nele você pode tudo. Ei, vem pra porta de casa. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Ouça, já tem gente chorando porque Deus está falando. Com Cristo é vencer ou vencer. Por aí, não diga que a vitória nunca vem. Homem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está. Deus abre o caminho desse mar. O impossível ele sabe fazer bem feito. Oh glória. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Parece que eu vejo. E o mar vai se fechar e cantar de lá. Segura. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e vai exterminar os inimigos. E o mar vai se fechar e cantar de lá. Não é a religião que explica. Não é a placa de igreja que explica. É só Jesus. É só Jesus. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Aqui e aqui já tem gente recebendo. Vem pra porta de casa. Sai todo mundo. Que eu quero cantar pra você. Olha que coisa linda. E pra você que tá na live, meu amigo. Escuta. Você vai passar. Vai cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Quem disse que você vai perder? O mar vai se fechar e vai exterminar os inimigos teus. E você vai passar e vai cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Deus abençoe a todas as famílias aqui de Acris. Deus abençoe a todos vocês. Ei! É com você mesmo que Deus está falando. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vira e se o teu afeita dá. Deus abre o caminho desse mar. Deus abençoe a todos vocês. Deus abre o caminho desse mar. Livre pra voar. Livre pra voar. Meu amigo, minha amiga que tá na live, já compartilha. Cadê o batalhão dos compartilhadores? Nós vamos bater dez mil pessoas. Oh, eu creio. Tem gente aí que tá precisando ouvir isso. Oh, meu amigo, escuta só. Era e agora a cabeça. Pode chorar mesmo. Pode, pode, pode. E não fique triste. Sabe por quê? Por que parar tão cedo assim? Você disse, Deus me esqueceu. Mas ele não esquece os seus. Pois ele está contigo aí. Vamos lá, vamos lá. Deus já livrou teu cativeiro. Ei! E repreendeu o devorador. Ergue agora a cabeça. Toma posse da vitória. Que a tua bênção já chegou. Oh, glória. Deus abençoe você. Se você cair, ele te levanta. Abre aqui, abre aqui que eu vou descer. Eu vou cantar nos teus olhos. Ó, não fica aqui. Não fica nesse corredor ali. E te adora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima. Deus vai fazer milagres aqui agora. Eu vejo Deus curando pessoas aqui no meio da rua agora. Se prepara, se prepara, se prepara. Porque é com você mesmo. Você está livre até pra voar. Deus está curando gente aqui. Foi agora nas asas do vento. Sabe por quê? Eu vou dizer. Quem tem glória, não é glória. Pois a vitória é tua. É tua. Ei! Você está no lugar certo. Eu não estou na rua errada. É com você. Trabalha. Com glória. Ei! Se você cair, ele te levanta. E se chorar, ele te consola. Quando oprimido, ele te liberta. Abraça ela. Veja o Deus que humilde agora. Declaro. Eu declaro. É um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Dentro da tua casa. Para a tua família. Glória. Sai desse calabouço. Seja um vencedor. Deixa Deus te usar, minha irmã. Oh, glória. Seja cheia. 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 Ouça as correntes caindo. O nome disso se chama presença. Irmão é religião. Não é pastor. Isso é Deus. É Deus. Quem está na carreata também recebe. Pois a vitória é tua. É tua. É tua. É tua. É tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Eu vou te dar um conselho hoje. Escuta bem o que eu vou cantar. Pare agora de sofrer. Erga a cabeça. Segura aí. Coloque a canção pra mim vencer ou vencer. Oh, minha amiga. Alguém chama ela ali. É você mesmo. Escuta o que eu vou cantar. Ei, meu amigo. Oh, minha amiga de Acre. Vim pra porta de casa. Escuta. Alguém abraça ela. Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Alguém abraça ela. Jesus é quem te ama e te quer bem Chuva de bênçãos Ele tem Pode chorar mesmo. Vai, vai. Chora. Oh. Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chega Ei, linda Jesus é o teu escudo Sabe o que você vai fazer? Levanta Usa a tua fé Deus te põe Hoje de pé Pra essa cidade inteira Ver o milagre acontecer Dentro da tua casa Não pense que a vida acabou Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra doar Você não é ungido pra doar naquilo Não vim falar sobre religião Eu vim lhe apresentar a tua solução Que é Jesus Escuta E você vai passar Meu amigo Meu amigo, minha amiga Pega o teu carro Eu vou passar aí Eu vou passar aí Já já Vou passar aí Pega o teu carro E vem comigo E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungida pra perder Como isso é vencer Eu vou vencer Não diga que a vitória nunca perdeu Porque vitória pra você Deus tem creia Porque ele ainda te vê e te conhece Deus abri o caminho deste mar Escuta o que vai acontecer E você vai passar Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus É com você mesmo que Deus está falando Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Se é vencedor Com Cristo vai vencer Eu vou vencer Então diga que a vitória nunca perdeu Porque vitória Ah não Adeu pessoal da live Deus tem Deus abri o caminho deste mar Deus abri o caminho deste mar Deus abri o caminho deste mar Sozinho Sozinho jamais Ei Escuta só o que eu vou cantar Meu amigo, minha amiga de Acrim Oh glória Esse é o projeto Eu Missionário Mais uma vez aqui em Acrim Eu não voltei aqui por um acaso Esse encontro foi marcado no céu E tem muita gente que me pede oração Na live Nas minhas redes sociais Deus está restituindo você Ei Pode o mundo inteiro me deixar Escuta Meu melhor amigo me vai As vezes acontece Não é? Pode meu amor me rejeitar Deus abençoe vocês Pode a esperança me mentir Ei, eu vou contar a tua história Pode a minha mãe Pode a minha mãe me rejeitar As vezes a gente se sente sozinho E o meu pai E o meu pai não queira mais viver Pode até a sorte me enganar Oh minha amiga, segura aí Minha própria vida me esqueceu Abra aqui Ei Já me acostumei Já me acostumei com isso As vezes a gente é pisado por alguém A gente pensa que tem gente amiga E na hora que presta Pode chorar mesmo A gente olha não tem ninguém Mas sabe qual é o teu melhor amigo? É Jesus Mas a vida é assim mesmo Sabe o que ele está dizendo pra você? Pra você Não desanima Seja cheia agora Seja tocada agora Se a estrada é sem saída Deus te põe no ponto de... Alguém da família Tem alguém da tua família aqui perto? Ninguém Pelo amor de Deus Eu precisava que alguém desse um abraço nela Jesus não vai te abandonar Ele não vai Ele não vai Ele não vai Vai se emprestar Ele não vai PARA Ele não vai me Vamos lá Música E aqui vocês vão ouvir sobre o nome dessa moça Música Mas a vida é assim mesmo Pode chorar, vai, vai, isso, conta pro pai Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Eu volto ao ponto de partida É só Deus pra me guiar Mas a vida é assim mesmo Sabe o que vai acontecer? Você não vai desanimar Deixa eu te contar uma coisa Se a estrada parece sem saída Deus te mostra a saída Descansa teu coração Ele vai te guiar Abraça ela e vai Jesus não vai te abandonar Oh, coisa linda Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho, eu estou aqui Oh, Jesus não vai te ver jeitar Ele não abre mão de você Ele não quer te ver sofrer Você está entendendo o que eu estou dizendo? E se a vida complicar A sua mão Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar A realizar os teus sonhos Oh, glória Oh, glória Ei E se a vida complicar Escuta A mão dele Vai te ajudar Te dá força Pra vencer Pra vencer Você crê Oh, glória Coloque a canção Vai passar Porque tem gente aqui Que precisa ouvir isso Tem gente aqui Que precisa ouvir Nós vamos chegar em 15 mil hoje Ei Esse é o projeto Eu missionário Eu tenho uma palavra Pra você Não desanime Oh, glória Abra Abra é teu filho Ei Já está vindo Escuta Tem momentos Pra você entender Que é Deus Que fala contigo Você se sente sozinha E as vezes você diz assim Mas eu não sou especial Deus está dizendo Que você tem um valor E que você está viva De pé Porque ele sabe cuidar daqueles que ele ama Oh, glória Oh, glória Escuta Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe de tudo Abraça ela ali Foi ele quem mandou Falar que vai Ei Não é vergonha chorar O choro é sinal De que Deus está no meio da rua Falando contigo Ei Não é ninguém importante Não é o pastor Não é ninguém importante da terra Quem está falando contigo É o general de guerra É o dono de todas as coisas Ah E ele me mandou Parar Vai mudar O rumo Toda perda Toda dor Deus está dizendo Que cura hoje Vai passar Eu sei Coloca a mão sobre a cabeça Como que é o nome dele Senhor, nesse momento Eu oro pela vida dele Senhor, dê estruturas para a família Senhor, meu Deus Dê ânimo, Pai Tu és o Deus que pode fazer milagres Ainda que a medicina diga que não Senhor, se é na Tua vontade Faça aquilo que essa família tanto pede Senhor, conceda o desejo do coração Porque a honra continua sendo sua A honra continua sendo E Ele já começou a adorar Ele já começou a adorar Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Senhor, meu Deus Aqui está a vida, aqui Senhor, abençoa ela O Deus Posso cantar pra você? Ei Ele sabe de tudo Oh glória Escuta Foi ele quem mandou Olha pra mim Não é vergonha chorar Porque ele vai mudar Oh glória Oh glória Não era uma resposta que você queria Ele está enviando O consolo Abraça ela Pra tua É isso que Deus faz Ele enxuga A lágrima Do rosto E diz pra você Tenha calma Chora Mas chora pra ele Porque vai Abre aqui Eu sei que essa luta Lula E passa mais playback Nas caixas aqui embaixo Tá doendo mais Playback não posso Você não vai parar Não deixa A esperança Em você Deus sabe a mesa Você precisa Segura aí Glória Mulher Vai chegar Vai chegar A solução Recebe hoje Pra tudo que te aconteceu Isso Isso Ei Você vai ter de volta Esse martinho que passou na rua Da tua casa por um acaso Oh glória Oh glória Não se desespere Oh Pelo amor De Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Oi Acri Vem pra frente de casa Vem pra frente de casa A todos A todos que estão A todos que estão aí Acompanhando a live Nós estamos em 15 mil pessoas Deus pode fazer mais Deus abençoe você Se você quiser Gente Escuta o que eu vou falar aqui Deus abençoe você Deus abençoe minha irmã Escuta o que eu vou dizer aqui Isso é pra quem está acompanhando na internet Na live Tem gente nova chegando todo dia Talvez você está dizendo aí na live Olha eu já compartilhei tanto Que pra todos os meus amigos Não Sempre fica mais um pra compartilhar E eu sei que tem gente aí que precisa ouvir isso Porque me resgatou Talvez essa seja a tua história Porque me trouxe aqui Aí você está dizendo Porque me queres Deus Oh Tanto assim Se contra os céus E contra ti Também Oh meu amigo Minha vida Eu destruí Segura Quem você é dele Abraça aí Oh Oh glória Homem Escuta o que Deus Está falando contigo Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto E te fazer só Meu Deus Deus está dizendo Israel avisa pra ele Eu tenho uma história linda Escrevendo pra ele Eu não chamei ele pra ser cauda Não Deus te chamou pra ser cabeça Deus te chamou pra ser grande Eu não vim aqui Simplesmente falar o que dá na minha cabeça Deus está dizendo que abre portas aonde não tem E realiza os teus maiores sonhos Deus escuta Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Você vai entender agora Eu estou desenrolando o rolo santo Porque eu vou mudar a tua história Eu vou fazer de ti um vaso de honra Ei, esse é o projeto Eu Missionário Eu me chamo Israel Costa E eu saio de casa Pra cantar pra você Filho eu quero Te chamou Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu quero te chamar Eu convido você Filho vem ser meu Talvez você está aí dizendo O que é que está acontecendo nas ruas da cidade de Acre Sabe o que é que está acontecendo? Deus marcando encontro com pessoas e mudando histórias Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Deus abençoe vocês Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui Eu vou dar a volta e passo aí Gente, voa que tem gente Eu vou fazer de ti vasos de onda Eu vou vergonhar os que precisam ou não Eu vou te dar vitória Vitória, vitória Recebe vitória Filho eu quero Enxugar teu canto E te fazer só meu Filho eu quero ser Eu quero ser Você, 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 começa atrás Eu vou te dar vitória Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto E filho vem ser meu Oh, filho eu quero ser meu Isso, isso, quem chora pra Deus Deus, escute bem meu amigo Não chora em vão É porque ele te ama Talvez você não está entendendo o que está acontecendo hoje aqui Talvez você está se perguntando Mas o que é este som? Ei, independente de religiões Hoje eu vim aqui Porque eu precisava conversar com você Deus precisava te dizer Que você não vai morrer Oh, você não vai Você não vai perder Nessa luta Quem luta é ele Você só resta crer Oh, glória Sabe por quê? É porque ele te ama Oh, glória Deus abençoe, minha amiga Esse é o projeto Meu missionário Aqui na cidade de Acre Eu me chamo Israel Costa E eu vim aqui hoje Cantar pra você Pra tua família Deus abençoe, meu amigo Ei Escuta só o que eu vou cantar Oh, glória Oh, meu amigo Oh, minha amiga Preste bastante atenção Deus abençoe vocês Estou mais uma vez aqui Eu vim falar contigo Ei Apenas olhar pra você Eu sei Esse rosto sofrido Oh, meu Deus Escute Seus olhos Refletem tristejas Vermelhos de tanto chorar Sabe o que acontece? Caminha esmo na vida Sem saber onde chegar E a Cri Vem pra porta de casa Que eu quero cantar pra você Fala que eu te escuto Pode escutar comigo Deus abençoe vocês Deus abençoe a família de vocês Deus abençoe meu amigo Sinceramente Eu quero Eu tô chegando aí Orar por você Pode chorar Oh, glória Ei Chega De correr perigo Com essa dor no teu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus abençoe você Deus é a solução Ei Jesus está olhando pra você Agora Somente Ele pode mudar Só Ele pode Apagar o teu passado E libertar teu coração É pra você mesmo Escuta Hoje é seu dia E tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Você pode Deus abençoe vocês Seguir com Deus Como chuva de verão Certamente vai passar É independente de religiões Que Jesus fala Ele não precisa de placa de igreja Pra dizer que vai mudar a tua história Que vai mudar a tua vida Ah Jesus está olhando pra você Vem pra porta de casa, vem Somente Ele pode mudar Sua história Apagar o teu passado E libertar teu coração Olha que boa notícia Hoje é seu dia E tudo vai mudar Segura Teu choro vai ter fim Você pode acreditar Segura Como chuva de verão Escuta Certamente vai passar E a felicidade Oh minha amiga Ela vem pra lá Quando Deus faz Ele não dá explicações pra ninguém A alegria dele é perfeita Então descansa entre teu coração Fala que eu te escuto Vamos lá Podes contar comigo Podes contar comigo Ei Sinceramente eu quero Orar por você Chega De qualquer perigo Compartilhadores Em massa agora Sejam usados por Deus Saiba Esse é seu dia E tudo vai mudar Teu choro vai ter fim Acredita Acredita Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem Ela vem Fui Deus abençoe vocês Deus abençoe a cara de vocês E assim Eu me chamo Israel Costa Esse é o projeto Eu Missionário E nesses tempos difíceis Eu saí de casa Porque eu precisava Cantar pra você Eu já vi gente chorando Eu já vi gente se alegrando Porque Deus está falando Mais uma vez Deus abençoe minha amiga Escuta só Que coisa linda Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Jesus é quem te ama E te quer bem Pra quem tá na carriata Deus abençoe meu amigo Jesus é quem te ama Te quer bem Deus abençoe você Você tem que lutar E acreditar Na vitória Chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante Diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Abraça a mamãe Se o mar da vida Em sua frente está Deus abre o caminho Desse lá Sabe o que ele faz Aleluia E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos seus Vamos lá E você vai passar E vai cantar de lá Só o Senhor é Deus Acredita O mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos seus Deus abençoe meu amigo Jesus te ama É Escute Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Chegará Pois Jesus É o teu escudo Oh meu amigo Minha amiga Jesus é quem te ama E te quer bem Chuva de bênçãos Ele tem E nele você pode tudo Um abraço A toda a equipe Da Tempublicidade Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Mostra-lhe atento Isso Conquisto é vencer Ou vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente está Deus abençoe meus amigos Deus abençoe a família de vocês Ei Escuta E você vai passar E cantar de lá Não é história isso Eu vim aqui pra dizer Que o mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus E você Esse arrepio na pele é normal Isso é sinal de que Deus está falando com você E o mar vai se fechar Vai se fechar e exterminar Os inimigos teus Ei Não pense que a vida acabou Só lembre que você É vencedor É vencedor É vencedor Tô cantando pra gente Vencedora Ou Cristo Ou vencedor Ou vencedor Ou vencedor Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Ou glória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente está Segura Deus abriu o caminho Nesse mar Segura Deus abriu o caminho Você é mãe desse moço Abraça ele Aquele moço de azul É Abraça ele Abraça ele Coloque Isso Escuta o que eu vou cantar moço Oh glória Eu não conheço tua história Nem sei quem é você Mas escute bem Tenho uma palavra pra você Não desanime Oh glória Sabe o que Deus disse? Oh mãe É mãe dele? Tudo o que você pediu a Deus Escuta Já está vindo O controle da vida dele Está nas mãos do céu Descansa teu coração Mulher Esses dias teus Ele te viu chorar Num canto escondido Eu vou dizer mais Só pra você entender Escuta Você mal Conseguia falar Sabe o que aconteceu? Ele ouviu os teus gemidos Mas ele ouviu Mas o Deus Que me enviou aqui Ele sabe de tudo Deus abençoe Deus abençoe Foi ele quem mandou Falar que vai Vai mudar Seu rumo Deus abençoe A família em você Ele está enviando Eu corro Eu corro sou Tatua Oh glória Oh glória Segura-me Eu vou descer Porque eu preciso olhar Nos teus olhos Tem a calma Vai passar Oh glória Coloca a mão Sobre a cabeça dela Vai chegar Vai chegar A solução A cura O milagre A porta aberta A restituição Pra tua vida Você vai ter de volta Escuta O que você perdeu Quem devolve é só o céu Quem tem o controle é só o céu Hoje Como sinal De que é Deus Que fala contigo Seja cheia Agora 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 Mãe de Deus Ele me enviou aqui Ele os conhece Ele sabe de tudo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele disse Que vai Vai mudar Seu mundo É assim que Deus vai te levantar Te dar estruturas Pra tua alma Agora abraça ela Aquele abraço do céu Que enxuga Quem enxuga essa lágrima Do rosto Tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que é essa Amor Vai passar Tá doendo Ajuda aí Ajuda aí gente Você não vai parar Não deixa Não deixa Deus fala assim mesmo Em você Vão ver É até com chuva Um pouco no meio da rua Que bom Vai feita A solos Marca esse dia Pra tudo que te aconteceu Eu venho com guarda-chuva Eu venho com guarda-chuva Não venho do jeito que der Mas venho ouvir Porque você Porque tá chovendo Só não se desespere Ou pelo amor de Deus Vai passar Eu sei Vai passar Vai passar Vai passar Minha amiga Prazer imenso te ver aqui Essa é seguidora e compartilhadora fiel Eu vou agradecer ela Por isso eu agradeço todo mundo Deus abençoe minha amiga Ei Escuta só É com você mesmo Que coisa linda Tá lindo demais Escuta só o que eu vou cantar pra você Veja bem Vamos lá Escuta Horas difíceis Você passa Em conflito Que já não sabe nem mesmo Mesmo que fazer Abraça ela O coração Chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam a solidão Escuta Escuta Tenha certeza que pra tudo Segura Não tem jeito E o Senhor Não desistiu Alguém abraça, vai lá abraça ele Se a tua luta é tempestade que não passa Não há um que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos seus Você vai entender agora Deus abriu caminho pra você passar Ele acalma a tempestade e a fúria do mar A fúria no mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vida é sua É tua, é tua Comece a louvar Adeus Adeus Meu amigo Minha amiga de Acre Eu me chamo Israel Costa E hoje eu saí de casa Pra cantar pra você Glória Olha que coisa linda que Deus tem pra falar pra você aqui Pra você que tá na live Escuta só Quando a gente entrega tudo ao Senhor Ei, e compreende o seu modo de agir Na paciência Ele possui as nossas vidas E mesmo as causas perdidas É Ele, é Ele quem tem a solução Deus abriu a tempestade e a fúria do mar Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua A bênção já é sua É sua, é sua A porta que Ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar A Deus A Deus A Deus A louvar a Deus Ele abre a porta pra você Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe o trabalho de você Ele abri, eu me chamo Israel Costa E eu vim aqui hoje pra cantar pra você A louvar a Deus A louvar a Deus Escuta A louvar a Deus Pode soltar essa de novo Tem gente aqui que precisa ouvir isso Tem gente aqui que precisa ouvir essa canção Eu não sei qual é a tua situação Não sei qual é o teu choro Mas Deus tem uma palavra pra você Escuta Miga, por aí Escute só Olha pra mim Levante a cabeça, não é hora Oh glória De jogar a toalha e desistir Sabe o que Deus está dizendo? Você ainda tem uma história Oh história essa ainda A construir Olha pra mim Talvez você não saiba De um detalhe De um detalhe Ai ele me trouxe aqui hoje Foi ele quem estendeu A sua mão Amelui Confira 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 Que tudo terminou A luta Que passou Que passou E essa dura prova De um detalhe De um detalhe De um detalhe De um detalhe Deus abençoe Deus abençoe Chegou o fim Do teu sofrimento Já tem uma Já tem uma ali recebendo Já tem Já tem Oh glória Meu amigo Minha amiga É com você mesmo Que Deus está falando Então pode chorar Ah Escuta Que boa notícia Confira Confia Não ceda Não ceda O opressor Ei Resista Tu és o vencedor Muito breve Tudo isso Vai se dar Escuta Na tua vida Tudo novo Se fará Alguém é parente dele Abraça ele Que tudo Seja Ele A luta Deus diz Que acabou Aí ele está dizendo Israel Avisa ele Que só resta pouco tempo Pra chegar A tua bênção Aguenta firme Tudo vai mudar O tempo vai passar E tu não vai lembrar Vamos lá Do vento que passou Que nessa dura Chamando Chamando a mensagem Pro teu parente Chamando a mensagem Pra sua tia Pro seu tio Diz pra ele Que eu vou passar lá Você vai sorrir Você vai sorrir De novo Você vai sorrir De novo O fim da prova Vai passar Deus abençoe vocês Deus abençoe a família de vocês Chegou o fim Do teu sofrimento Do teu sofrimento Quando a prova vai passar Deus acalma o vento Chegou o fim Do teu sofrimento Meu amigo Minha amiga da cidade de Acre Eu me chamo Israel Costa E hoje eu vim cantar pra você É Deus abençoe Talvez você está aí Passando por um momento difícil Sem entender o que está acontecendo Mas a boa notícia É que ele te viu Ele te viu Glória Escuta só Aonde as ondas sonoras Desse caminhão está chegando Eu sei que tem gente Com tanta dor Que não conseguiu Sair de casa Eu sei que dói 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 quando alguém Vem até você E aí diz Desculpa Foi sem querer Mas já machucou Mostra, mostra Esse é o projeto Eu missionário Esse é o projeto Eu missionário Independente de religiões Eu vim aqui pra dizer Eu sei que dói Dói porque você Se esforça tanto Perde até o sono Organizando E no final Não agradou Não foi assim Deus abençoe Ei Eu sei que dói Dói porque tem gente Que não pensa Aí nos coloca Numa prensa Sem se importar No que vai dar Fala mal E diz o que não viu Não foi assim Quando você soube Seu coração Feito Mas há um Deus No céu Que sabe Te consolar Ele vê o teu sorriso E por aí você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Na verdade E fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir Te entender Oh, aleluia Eu sei que dói Eu me chamo Israel Costa E eu estou hoje em aqui Pra dizer pra você Aguenta firme É só mais uma noite Que logo vai passar Eu sei que dói Deus abençoe você Eu sei que dói Um choro cura uma noite Mas pela manhã Alegria virá Deus abençoe vocês Deus abençoe a cara de vocês Eu me chamo Israel Costa E eu vim dizer Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio E é por causa disso Que você está nessa live Ele sabe exatamente O tamanho da ferida Que fizeram em você Ele te conhece melhor Do que ninguém Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Quando você diz Sou forte Mas na verdade E fraco está Só mesmo sendo Deus E Ele é Pra te entender Nos últimos detalhes Eu sou Eu sei que dói Eu sei Eu vou cantar aqui Pra YouTube da Minha TV É só mais uma noite É só mais uma noite E logo lá e passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Acredita Acredita A alegria virá Deus abençoe a família De vocês Eu me chamo Israel Costa Eu me chamo Israel Costa Esse é o projeto Eu missionário Independente de religião Aqui A alegria virá Até disse Deus me esqueceu Mas Ele não esquece o seu Vamos lá Pois Ele está contigo aí Escuta Escuta Deus já livrou Ele levanta E se chorar Aqui 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 está lindo Eu já vi gente chorando Eu já vi gente se alegrando Ei É com você mesmo Que Deus está falando Declaro que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravessa a pista Deus abençoe meus amigos Ei Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra E vai guerrear Ouça as correntes Deus te faz livre Você está livre até pra voar Que vida voou Foi agora Nas asas do vento Eu vou dizer O que você quer ouvir agora Pois a vitória É tua É tua É tua É tua Ei Vem pra frente de casa Iacri Esse é o projeto Eu Missionário E eu quero cantar pra você Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de homem E de agora Declaro que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravessa a pista Receba o teu milagre Se você veio buscar Recebe aí Agora Agora Já entrou na guerra Vai guerreirá Eu tô vendo Eu tô vendo Jesus curando pessoas Você vai começar A sentir aí Dentro de você Ele te aburrou Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Veio aqui Pois a vitória É tua Segura Abraça ele Ah, ô glória Ô glória Ô glória Ah Coloque a canção Vencer ou vencer Ô aleluia Porque Deus Ele fala no meio da rua Escuta só Pra você que começa A ouvir o som Desse caminhão Minha amiga Meu amigo Às vezes a chamada É difícil Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil Abraça ele Ele Mas avante Você tem que ir Ei, o lugar que Deus Reservou pra você é teu Jesus é quem te ama E te quer bem Escuta Chuva de bênçãos Ele tem Pra te dar Ô glória Pode chorar mesmo Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Por mais que demore Vai chegar Pois Jesus Não saiu da tua casa Hoje por um acaso Não Não foi pra ver O eu missionário Não Não foi pra ver Como acontecia Eu já tinha marcado Esse encontro Quando a vida em sua frente está Deus abre o caminho Desse mar Que coisa linda Escuta E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor Minha amiga Márcia E o mar vai se fechar Segura aí E exterminar Alguém abraça Márcia E você vai passar E você vai passar E vai cantar de lá Márcia Vai ser testemunho Deus está fechando a boca do leão Dentro da tua casa Hoje Oh glória Oh glória Escuta Escuta Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Ela vai chegar Pois Jesus Ele é o teu escudo Ei Jesus é quem te ama Abraça ela meu amigo E nele você pode tudo Escuta bem Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Eu vejo a palavra restituição Por Cristo é vencedor Vamos lá Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Ah Oh glória Deus abre o caminho De cima O que parece possível Pra você É possível Pra Deus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor É Deus E o mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Seu segura E você vai passar Vai cantar de lá Só o Senhor O Senhor é Deus Esse mar Vai se fechar E exterminar Os inimigos Eu posso cantar pra você? Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungida Você não é ungida Pra perder Contra isso é vencer Ou vencer Não diga se a vitória Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Ah Só ele Deus abre o caminho Desse mar Enquanto a gente chega na cidade Eu quero conversar com você que está na live Pra você que quer conhecer o projeto Eu Missionário Melhor Siga aí no Instagram Arroba Israel Oficial com dois Fs Você pode acompanhar todo o nosso trabalho lá Amanhã nós estaremos em Pompeia Querendo Deus A partir das quinze horas Meus amigos Minhas amigas de Acre Eu voltei Tudo que você pediu a Deus É Já está vindo Na volta eu passo aqui Escuta Esses dias Deus Ele te viu chorar Segura Num canto escondido Você mal conseguia falar Ele ouviu os teus gemidos Mas o Deus Quem está na carregada É pra você Ele sabe de tudo Vamos lá Foi ele quem mandou Falar que vai Mudar Seu rumo Ei Escute bem Glória Ele está em Rio Tem muito mais pra Deus fazer hoje aqui Pra tua alma Segura aí Eu vou descer Pra andar melhor Enxuga essa lágrima Do rosto E tenha calma E tenha calma Escuta Vai Eu sei Abraça ela Tá doendo mais Você não vai parar Não deixa a esperança Você precisa O que você é dela Vai É tua família Abraça Pra tudo que te aconteceu Você vai ter solta E você Não se desespera Ah mãe Abraça 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 Amor Ei Menina Tem coisas Que ninguém Explica É só o seu O mais O Deus Sabe o que ele está dizendo? Israel avisa ela Pois Israel avisa ela Amor Amor Que dentro da casa dela Eu levantarei ela hoje Oh glória Eu não sei qual é o teu nome Nem sei qual é a tua família Tampouco sei os teus sonhos Oh glória Entenda uma coisa Quem dá o diploma É o céu Quem abre as portas É o céu Quem prepara a cadeira Que você senta É o céu Então descansa o teu coração Porque os teus sonhos Não estão baseados No poder humano Mas no poder de Deus E é por isso que ele está dizendo Descansa Descansa Eu sei que essa luta Logo Está doendo mais Você não Não deixa A esperança Em você morrer Você precisa Em nome de Jesus Creia Porque vai Chegar Quem acredita Que Deus está fazendo milagres Aqui no meio de vocês Deus está libertando O teu coração Mulher Você vai ver Alguém abraça ela Urgente Abraça ela Não se desespere Pelo amor de Deus Porque vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Segura o playback Eu nunca fiz isso Prepara o playback Para soltar A canção vai passar Novamente Eu nunca fiz isso Mas Deus está me mostrando Raízes podres Aqui hoje Coisa muito Mas de muito tempo Enraizada Dentro de almas Aqui Eu sei que tem gente Que está me ouvindo E precisava ouvir isso Este mal Que aflige O teu coração Há tantos anos Deus está Cortando E acabando Com essa raiz Ele está dizendo Eu estou preparando Terra nova Porque vai florescer Em você Novos sonhos Vai florescer Em você Novos projetos Porque Deus Se responsabiliza Para fazer Pode soltar A canção vai passar Pode soltar E quem quer Venha comigo Pega o teu carro Vem de a pé mesmo Ei Escuta Tem uma palavra Para você Não desanime Luana Tudo que você Pediu a Deus Já está vindo É Eu voltei de novo Aqui Porque eu precisava Dizer Esses dias Deus Ele te viu Chorar Oh glória Deus está fazendo Extraordinário Hoje aqui em Acre Mais uma vez Ei Você mal Consegue Avalar Eu vou ficar Aqui no meio Da praça Porque eu preciso Cantar algo Aqui Para você Entender Ei Mas o Deus Que me enviou Aqui Eu não cheguei Aqui por um acaso Ele sabe De tudo Oi Israel Mas que loucura É essa Para muita gente Pode parecer Loucura Mas hoje É o extraordinário De Deus Para a sua vida Independente De religiões Eu estou aqui Para dizer Para você Que essa Tua luta Ele está Enviando Já tem gente Chorando Já tem gente Acreditando lá Pode chorar Pode chorar Vai Vai Esse é o momento De você contar Para o céu O que você está Enfrentando Enxuga Essa lágrima Do outro Vem aqui Alguém vem Junto dela Alguém vem Junto dela Para abraçar ela Ei Vai passar Oh glória Eu sei que é Essa luta Fica Morrer Você precisa Você Creio Porque vai Chegar Levanta tua mão Comigo A solução Para tudo Que te aconteceu Quem tem olhos Veja Você vai ter De volta De volta O que você Perdeu Só não Se desespere Não fale Aquilo que o teu coração Pede Deixa ele Falar por você Deus está dizendo Israel Avisa ela Que o silêncio Ainda vem Se guerra Quem te justifica Ainda continua Você no céu Pode abraçar ela Pode abraçar ela Ei Mas o Deus Que me enviou A vida Ele sabe De tudo Ah Eu estou vendo Gente chorar Foi ele Quem mandou A lágrima Vai mudar Ele vai Ele já mudou Ele já mudou Só veio aqui Para confirmar Ele está enviando O consolo Que coisa linda Para tua alma Quem acredita Quem acredita Escuta Enxuga essa lágrima Do rosto E tenha calma Pode seguir o caminhão O caminhão passar Vai passar Vai passar Eu sei quem é essa Quem sabe canta comigo Vai passar Oh glória Tá doendo mais Você não vai parar Não deixa a esperança Em você morrer Em você morrer O amor de Deus O amor de Deus Vai passar Conta comigo Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei Vai passar Coloque a canção Mas avante Mas avante Você tem que ir Oh glória Jesus é quem te ama E te quer bem Aí ele diz Eu sou Israel Eu vou levá-lo lá Só pra dizer Que bênçãos Ele tem pra te dar Oh glória Segredo Você tem que lutar E acreditar Que a vitória Chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante E use a tua fé Porque Jesus Contigo é Você vai entender agora Nele Você pode tudo Parece que é grande demais Pra você Não pense que a vida Acabou Só lembre que você É vencedor Você não é ungido Pra perder Porque isso é vencer Eu vencer Não diga que a vitória Nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente está Deus abre o caminho Desse mar Pode chorar mesmo Dá lugar Pode chorar Não é vergonha não E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Deus abençoe vocês E você vai Jesus te ama E bate lá Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E vai exterminar Quero fazer um desafio Quero fazer um desafio Para os compartilhadores A gente pode chegar em 20 mil Eu creio Você tem que lutar Como eu sempre digo Não se trata de números Se trata de almas Pois Jesus É o teu escudo Deus abençoe vocês Então levante e use a tua fé Porque Jesus Contigo é E mesmo em você pode tudo Ah, eu sei que pode Glória a Deus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Porque isso é vencedor Tem vencedor aqui Não diga que a vitória nunca vem Nós estamos caminhando pra o final Deus abriu o caminho desse mar Meu amigo, fica aí Porque tem mais, tem mais Ei E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Eu me chamo Israel Costa E hoje eu estou na cidade de Acre Porque eu precisava cantar pra você Deus abençoe a toda a família E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos de Deus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor É vencedor Quem é vencedor aí na live? Com Cristo é vencedor Ou vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você gostou Se mata a vida em tua rocha Deus abriu o caminho desse mar Deus abriu o caminho desse mar Segura o caminho Coloque essa canção novamente Mas Israel, coloque as situações Situações, perdão Escuta Oh glória Oh aleluia Escuta o que eu vou cantar Ele é especialista E responder orações E responder orações Escuta Horas difíceis você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer Se a tua luta Chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremessam a solidão Vem aqui que eu quero cantar pra você Tenha certeza que pra tudo tem um jeito Segura Segura E o Senhor É tua família? Alguém abraça ela Ei Se a tua luta É tempestade que não passa Não há um Que Deus não faça Pra dar vitória Aos filhos Você vai entender agora Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Ele cala o vento se aquieta o mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Ei, ei, escute Começa Vamos lá Adeus 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 Meu amigo, minha amiga Às vezes é tão difícil a caminhada, não é? Mas que bom Que nós temos um amigo Que se chama Jesus E ele conhece todas as nossas situações Ele não cobra dinheiro Ele não pede favor Ele faz isso porque ele te ama Ah, escuta o segredo Quando a gente entrega tudo ao Senhor É isso que você está vendo Isso que você está assistindo É o sobrenatural de Deus mesmo E se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória aos filhos seus Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Deus abriu o caminho pra você passar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua E basta acreditar A porta que ele abre e ninguém pode fechar Amanhã, avisa todo mundo de ponteia Que a gente tá chegando lá Comece a louvar Comece a louvar Ele é Deus Ele é Deus Só Ele Nós vamos passar por ele É Deus Volta por essa mesma rua Depois que terminar o bairro aí Que eu quero ir ali cantar Eu vou voltar aí Escuta Enquanto nós estamos chegando ao próximo bairro Eu quero conversar com você que está na live Eu me chamo Israel Costa Eu costumo dizer que eu sou o baixinho lá de Herculândia E eu estou hoje na cidade de Acre Com o projeto Eu Missionário E Deus está fazendo grandes coisas aqui Porque só Ele responde orações Porque Ele te conhece, conhece bem Ah, Ele não abandona o cerro e seu Ele está contigo aí Deus já livrou E hoje o meu missionário é com chuva mesmo Ah, glória E repreendeu o devorador Ergue agora a cabeça Vem tomar posse da vitória Que a tua bênção já chegou Deus abençoe vocês Se você cair Se você cair, Ele te levanta E se chorar, Ele te consola Meu amigo, minha amiga da cidade de Acre Eu me chamo Israel Costa E hoje eu estou chegando aqui no teu bairro Pra cantar pra você e pra tua família Vim pra porta de casa mais uma vez Eu estou chegando aqui Porque eu precisava cantar pra você Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou, né? Pra você que é do meu Instagram Seja muito bem-vindo Chama mais gente Você está livre até pra voar Oh, glória Oh, maravilha Foi agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Nessa tarde de sábado É tua A vitória é tua Oh, glória Oh, maravilha Ah, escuta só Se você cair, Ele te levanta E se chorar, Ele te consola E essa depressão, Ele é quem te cura Ele é o Deus de ontem E de agora Declaro que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Independente de religião O eu missionário está aqui em Acre hoje Independente de placas da igreja Eu não vim aqui falar sobre A nem sobre B Nós estamos aqui pra falar de Jesus Porque só Ele, só Ele pode te salvar Só Ele pode te levar do monturo Levantar do monturo Só Ele pode te tirar aí desse vale Foi agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Pois a vitória é tua É tua É tua Oh, é tua E a vitória é tua Eu sei que tem gente dentro do quarto Aqui na live Tem gente assistindo a live e tá chorando demais Mas tá chorando, chorando É Deus abençoe você, minha amiga É com você mesmo que Deus está falando Pare agora de sofrer Um conselho que eu vou dar Erga a cabeça Deus abençoe, minha amiga Ah, perca a cabeça Oh, aleluia Oh, glória a Jesus Deus abençoe, minha amiga Vem pra porta de casa É, eu preciso olhar pra você Oh, Israel Eu enfrentei um mês tão difícil Eu perdi tanta coisa na minha vida Mas Deus me enviou aqui na porta da tua casa Porque ele vai restituir Segura Abraça aí esse moço Escuta Por que me resgatou? Por que me trouxe a... Eu vou descer, eu vou descer Por que me quer e... Eu vou cantar olhando pra você Tanto assim Se contra os céus Perdi E contra A ti também Oh A minha vida eu destruí Como errei Aí às vezes você diz Oh Deus Por que? Por que? Sabe por que? Ele me enviou aqui pra te dizer Vem meu pé Enxugar Você já falou demais Eu te fazer Você já se sentiu sozinho demais Mas o que eu estou dizendo? Acabou Acabou Eu te amo Abraça ele forte Tanto, tanto Eu te amo E fico Eu vou mostrar a tua história Eu vou fazer ver Eu vou fazer ver te Vaso de onda Recebe Recebe Eu vou me deconhar Os que te zombam Eu vou te dar vitória Vitória, vitória Quem acredita Recebe a mim Eu vou te dar vitória Oh filho Eu vou te dar vitória 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 Coloque a mão sobre a cabeça dela Qual o nome dela? Abaixa o playback Em todas as cidades que eu vou Absolutamente todas as cidades que eu vou Olha pra mim Todas as cidades que eu vou Eu escolho uma família pra orar Deus nunca me fala Que momento vai ser Mas Deus está dizendo agora Israel É essa a família Oh glória Oh glória Coloque a mão sobre a cabeça do Eloís Senhor meu Deus e meu Pai Eu oro pela vida desta criança Oh Senhor Eu não sei o que eles necessitam Pai eu não sei Oh Deus O que ela Oh Pai Precisa tanto Mas Tu és o Deus Que pode fazer aquilo Que ninguém mais pode Oh glória Jesus Eu abençoo a vida desta criança Abençoando a vida dela Eu abençoo toda a infância Aqui da cidade de Acrim Senhor Deus Oh Pai Nesse momento Eu oro pela Tua serva Oh Jesus Cristo Oh Pai Enxuga a lágrima A lágrima Senhor Que as vezes Nenhum olho consegue chorar Mas é aquele coração Que está sangrando Deus Oh Pai Nesse momento Senhor Toca nas estruturas Familiar dessa mulher Entra na casa dela Senhor meu Deus Senhor meu Deus Protege oh Pai A cada membro Senhor se há um mal Dentro daquele lá Aparta e retirada hoje Em nome de Jesus Olha pra mim Olha pra mim Você crê que Deus Pode fazer aquilo Que você nem sonhou Você pode que Deus Você pode Oh Glória Viver o extraordinário De Deus hoje Mas Deus está dizendo Israel Avisa ela Que eu requiro mais Eu quero mais Eu quero que ela se aprofunde mais E mais Eu quero mostrar pra ela O sobrenatural de Deus Mas pra isso Eu preciso de mais De mais Hoje Deus está fazendo Uma nova aliança Com você Oh Glória Solte a canção Livre pra voar Oh Glória Jesus Escuta só meu amigo Ah Oh Glória Pergue agora a cabeça E não fique triste Por que parar tão cedo assim E até disse Deus me esqueceu Mas ele não Esquece os seus Eu quero orar por você Pois ele está Contigo aí Eu vou profetizar sobre a tua vida Deus já livrou Teu cativeiro Oh Aleluia E repreendeu o devorador Oh meu amigo Oh minha amiga Quem cuida do teu financeiro É Deus Deus está falando com gente Dessa carreata Oh Glória É ele quem fecha os teus negócios É ele quem abre a porta Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem Deus abençoe você Deus abençoe minha amiga E eu querendo trocar o microfone Já entrou na guerra E vai errar Bolsa Meu Deus do céu Que coisa linda Você está livre Até pra voar Deus abençoe você Foi agora Nas asas do vento Pois a vitória é Tua É Tua É Tua É Tua É Tua A vitória é Tua Deus abençoe a Tua Deus abençoe a Tua Deus abençoe a toda cidade de Acre Deus abençoe a Tua Sai desse calabouço Seja um vencedor Só Ele pode fazer o milagre que você precisa Já entrou na guerra e vai guerrear E aqui vem pra porta de casa Eu me chamo Israel Costa E hoje eu estou aqui pra cantar pra você Foi agora Nas asas do vento Pois a vitória é Tua É Tua É Tua A vitória é Tua Escuta Deus mandou eu te dizer Oh glória Aleluia Escuta só Eu saí de casa hoje pra dizer pra você Pare agora de sofrer Oh minha amiga Essa lágrima Deus está enxugando Erra a cabeça Reza a cabeça Toma posse da Tua Vitória Hoje Oh minha amiga Deus lhe abençoe Ei Talvez você Se sente esquecido Talvez você Está com o coração ferido Mas Deus me trouxe hoje aqui Pra dizer que Ele te ama Ele te ama Só Jesus Por que me resgatou Você diz Por que me trouxe aqui nessa live Eu não tô entendendo Por que me queres Deus Oh Jesus Oh Jesus Tanto assim Segura Se contra os céus Sei que eu Contra Ti também Minha vida Minha amiga Prazer Como errei Oh meu amigo Escuta o que o céu tem pra dizer pra você Filho eu quero tanto Enxugar teu canto E te fazer só meu Oh filho Ele quer lutar suas lutas Ele quer vencer as suas pernas Eu vou te envolver em meus mistérios Ou no manto da minha glória Pode chorar Vai chorando Eu vou desenrolar Eu vou no santo Vou mudar a tua história Eu vou fazer ativa azul de honra Eu tenho três abraçados Eu vou Eu vou na vitória pra essa casa Pra essa família Sou eu quem falo Ei A voz do mestre Deixa eu descer Por ela Quando ele fala Quando ele fala dá pra sentir Entenda uma coisa Eu vou te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Oh glória Oh glória Eu vou desenrolar o rolo sul Vim aqui pra mudar a história Pra mudar a história Por ela Pela Deus abençoe, Deus abençoe vocês É porque Ele te ama Nós estamos agora É porque Ele te ama Quase encerrando O Grosso Em situações Que a gente enfrenta Que parece que vai nos destruir Às vezes a fúria é tão grande Que entra dentro do nosso lar Parece um vento Que vem derrubando tudo Mas hoje Do céu eu libero uma palavra Para todo inferno escutar Ei, você está falido Derrotado Porque Deus Ele ama Ele ama, Ele ama Coloque a canção Situações novamente Olha, eu preciso fazer essa rua aqui Deus abençoe a todos vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Escuta Meus amigos Márcio e Helena Lá da Mizumo Um abraço para vocês Ei, meu amigo Minha amiga de Iacri Vim pra porta de casa Meu amigo Márcio Fala no microfone que é melhor pra me entender Não há o que Deus não faça Que Deus não faça Pra dar vitória Aos filhos seus Um grande abraço Deus abençoe vocês Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos Envia os seus anjos pra contigo lutar Eu tô chegando aí Eu tô chegando aí A porta que Ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar E aqui Adeus 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 Oh, aleluia Hoje eu pude ver Deus fazer coisas extraordinárias mais uma vez Porque quando Ele faz Ele não deve nada pra ninguém Ele não deixa por fazer E sabe aí nesse calabouço Ele entra Ele entra por você Quando a gente entrega tudo ao Senhor Deus abençoe E compreende o Seu modo de agir Na paciência Ele possui As nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ei Não tem causa perdida pra Deus não Se o advogado perdeu Ele entra agora Deus abriu o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Oh, 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 oh Deus está dizendo Israel Eu estou assinando Eu estou assinando Papéis hoje aqui Porque quem é o juiz do juiz Se sou eu E ninguém pode fechar E a vitória é sua É sua Oh, glória Comece a louvar Glória Abraça a Deus Abraça Ele Abraça Ele Ele é Deus Eu lhe quero uma bênção sobre a vida Oh glória, oh glória, oh glória Recebe o teu milagre minha amiga É Deus Coloque a canção vencer ou vencer Meu amigo, minha amiga de Acre Nós estamos hoje já quase que encerrando Mas eu ainda preciso dizer algo pra você Vamos lá Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Ei Jesus é quem te ama e te quer bem Chuva de bênçãos ele tem Vem aqui minha amiga, vem cantar comigo Pra te dar Vem aparecer pro Brasil Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Ei Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Aleluia Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungida pra perder Ou Cristo é vencer Ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus abre o caminho deste mar Ele abre, Ele abre Só Ele tem o poder pra fazer isso E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E vai exterminar E vai exterminar Os inimigos E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos Eu estou hoje aqui em Acre Independente de religiões Pra dizer Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Oh, que coisa linda Então levante e use a tua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Pode tudo Pode tudo Não pense que a vida Abraça ela, abraça ela Só lembre que você vencedor Você não é ungida Pra perder Com Cristo é vencer Pode chorar mesmo Então diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Deus abre o caminho Desse mar Eu vou cantar E vou dizer o que vai acontecer E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus É O mar vai se fechar E vai exterminar Os inimigos Teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é um estudo pra perder Conquisto é vencer Conquisto é vencer Eu vencer Não diga que a vitória nunca Segura Porque vitória Eu quero ver você Se o mar da vida Deus abre teu esforço Abraça ele Deus abre o caminho Desse mar Descansa o teu coração Porque Deus sabe muito bem como fazer Oh glória Vai passar Vai passar Aleluia Ei Tem uma palavra pra você Não desanime Não é por um acaso que você está ouvindo isso Tudo que você pediu a Deus Deus abençoe vocês Já está vindo Olha que boa notícia Esses dias Deus Ele te viu chorar Num canto escondido Segura aí Segura Oh Jesus Abra aqui Abra aqui Você mal Conseguia falar Ele ouviu os teus Gemidos Mas o Deus Que me violou Sabe de tudo O que eu fiz Foi Ele que me matou Para falar de bar Ele está enviando Consolo Para tua alma E aí Ele diz Sou eu O dono do ouro O dono da prata Sou eu a medicina Tenha calma É teu filho Abraça Ele com muito carinho E vai passar E vai passar Oh glória Eu sei Essa luta Quem acredita Quem acredita Vai passar E está doendo Eu sei Às vezes você tem que chorar sozinha Mas você não vai Qual o nome dele? João Miguel Você não vai mover Você precisa Você Eu não sei qual é a tua situação Nem sei a tua história Mas vai chegar A solução Para tudo Ei É para tudo O que te aconteceu Escuta Você vai ter que voltar Porque você Perder Só não se desespere Pelo amor De Deus Eu me chamo Israel Tosa E hoje eu estou aqui E a crime O que vivemos aqui É sobrenatural Não adianta tentar te brincar Escuta Mas o Deus Que me enviou aqui Mais uma vez Sabe de tudo Foi ele Quem mandou Falar que vai Ele muda o rumo Ele muda a história Do homem Ele está enviando O consolo Pra tua alma Abraça ela aí E enxuga essa lá no mar Do rosto Tenha calma Vai Eu sei Abraça ela forte Vai Você é especial pra Deus Tá doendo Ei, ei, ei Você não vai Não Já tentaram te convencer Que você não é capaz Tentaram te convencer Que você não vai chegar a lugar nenhum O que Deus está dizendo Vai 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 Você precisa Amor Que vale A solução pra tudo Pra tudo que te aconteceu Eu vou encerrar aqui de baixo hoje Você vai ser que volte Quem está na carregada Nós vamos estacionar E se você quiser Se você quiser descer Pra orar junto comigo Por essa cidade Encontra um lugar pra estacionar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Eu sei Vai passar Oh, maravilha Esse é o meu missionário aqui em Acre Ah Oh Aleluia Deus ainda tem mais Oh Israel, você não vai acabar agora? Não, não vou Porque ele ainda tem mais pra fazer Ele ainda tem Eu vou assumir Que é melhor Eu olhar todo mundo Só vamos manter o distanciamento Com todo cuidado Escuta só Prepare pra mim Prepare a canção Estou mais uma vez aqui Tem gente aqui que precisa ouvir isso Que eu vou cantar aqui agora Meu amigo Minha amiga Foi um prazer imenso Rinópolis Oswaldo Cruz Tupã Tem alguém mais aqui De alguma outra região Bastos Alguma coisa do tipo Esse é o projeto Eu missionário Escuta Estou mais uma vez aqui Estou mais uma vez aqui Tu abraça Edna Vermelhos de tanto chorar Ah, escuta o que eu vou cantar Tem gente de longe Eu vou cantar em mim Eu vou cantar em mim Escuta Hoje é seu dia e tudo vai mudar Teu choro vai definir Você pode acreditar Acredite Como chuva de verão Certamente Certamente E a felicidade Eu vou cantar em mim Creia Ela vem Para Quem acredita Quem acredita Levanta a mão Jesus está olhando Pra você Agora Somente Ele pode Mudar Sua história Apagar O teu passado Libertar Teu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Teu choro Vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente Vai passar E a felicidade Ela vem Para Deus abençoe a todos vocês Foi um prazer imenso estar aqui Que você saia Desta cidade Com a benção na tua mão E pra você que é de Acre Receba o teu milagre Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Amanhã Nós estaremos em Pompeia A partir das 15 horas Deus abençoe você Que compartilhou a live Que esteve conosco Aqui até este momento Pra você que quer acompanhar O meu missionário Procure o Instagram Arroba Israel Oficial com dois Fs E está aí Deus abençoe a todos vocês Até a próxima Amanhã às 15 horas